Música Arriego, amacho, que diabo é isso? Com palavras de Preto Góes, que está no céu olhando por nós Estamos iniciando sintonia do rap na TV comigo, Dino C E John, lado a lado para cobrir o melhor do hip hop cearense Tudo que rolar aqui é com a gente, aí John? E hoje nós vamos estar aqui com Erivan, produto do Morro E Black A, representando o rap aqui no Ceará É isso aí, a gente vai estar aqui trocando aquela ideia Vendo o lance do evento, o que está rolando nessa última noite A noite mais glamourosa, vamos dizer assim, do rap nacional Com uma pitada, é claro, de rap cearense, nosso foco Então, diretamente do Dragão do Mar, sintonia do rap na TV Maloca Dragão, estamos aqui com Erivan Produtos do Morro Produtor, DJ, rapper, enfim Movimenta demais a cena do rap local aqui no Ceará, certo? Como é que está a expectativa, como é que está os trampos Enfim, um resumão legal mesmo Hoje a cena está forte, a cena do rap aqui, né? Tem muito cara gravando Os caras estão fazendo suas produções, entendeu? Às vezes os caras chegam para gravar sem batida Às vezes vêm para gravar com batida E às vezes gravam seus CDs já na sua casa mesmo Sem ser lá no meu estúdio, entendeu? Cerca de quantos grupos já passaram lá pelo estúdio do Erivan Produtos do Morro? Cara, assim, eu tenho de produzido mais de 30 CDs Até meu dedo fez um calo, entendeu? Nunca imaginava que ia fazer o calo no dedo Apertando o botão do computador E agora aconteceu isso Como é que está o grupo, se a parte musical Onde tem se apresentado o Erivan Produtos do Morro Aproveita e apresenta a equipe que vai estar tocando nessa noite aqui E abrindo o show do Black Lady aqui para o Sintonia do Rap Eu estou me apresentando, assim, na Praia de Iracema Nos festivais culturais que estão aparecendo na cidade Em alguns editais, entendeu? Eu estava tocando junto com o DJ Mas agora a gente está numa versão melhor Que é tocando com banda, bateria, baixo, guitarra, DJ, entendeu? E nessa vezada aí já fiz show na Bienal da Dança Inclusive foi muito bom aqui no Dragão do Mar mesmo E já tinha tocado outras vezes aqui Tipo no Planetário, aqui embaixo da Passarela, entendeu? E essa é a primeira vez que eu estou tocando aqui na Praça Verde Com o meu trampo, entendeu? Daqui a pouco já estou finalizando mais um clipe, tá ligado? Justamente fazendo a conexão com os caras de fora Com os caras da Finlândia, da Alemanha Com os caras do Brooklyn, tá ligado? E sempre chamando os caras de verdade para tocar Baixista de verdade, guitarrista de verdade e tal, né? Lene também, entendeu? Os caras tem que ficar ligados nas programações que existem Na programação da Secretaria de Cultura Na programação do Dragão do Mar Tá entendendo? Porque eles sempre estão lançando editais, entendeu? E você pode se inscrever com o seu projeto Pode ser sorteado O Mano Alam já tocou já através de edital Outros grupos também já tocaram Eu toquei também E dou o toque para muitos se inscreverem, entendeu? Contatos? É... 88162365 9645456 Fanpage Pode entrar ali no Erivan Produz do Morro Na fanpage ali do Facebook, né? Dá uma curtida e de repente mandar uma mensagem lá Essa é aqui, Erivan Produz do Morro Uma das atrações do Maloca Dragão Vamos para o show Vamos para o show E você vai se conhecer a missão E as quatro anos É que o templo ponto para ir aliar Quanto más o confético E você tem aqui O centro rio do janeiro Fora seu presidência E pra lutar tanto rotei Diário do Lutataba Não é o peito pra cair Já cairam as confeitas Tem salida do que faz É que você vai ficar O último Existe eu durar A dor, a treinar em café Que não vai me voltar Vai te passar Vai te ver, minha chance Vai te ver se for Valar de falar com vocês Se você não se senta mais um passo em canto Se você não se senta mais, pode me acarar Se você não se senta mais, não vai se desigar Você não se senta mais O que é mais, mais, mais é mais Não é mais uma, mais é mais Cada vasco e a turma, a luz é noite e a luz O povo dessa voz, o povo dessa voz É isso aí, boa noite aí pra toda rapaziada, meu irmão! Vamos fazer barulho aqui, vamos lá pra dragão, rapaz! O meu time é o meu time, o meu time é o meu time! O meu time é o mundo universal O que precisamos para a moral O que é que tem esse ferido, pode esquentar O meu time é o meu time, o meu time é o meu time é a virga A你要 ir de procura, e hoje é o meu time é o meu time Os políticos foram na moral, desde o mundo違う Eu pico no chão, reduz, é a verdade O poder sob a realidade, nãochts um Ricky Aqui, mas quem tá tipo as pessoas sem opar Dos não, do meio de vento, os cabeones planos Eu me incompreendo o KidsBzzz A igreja é a batida, como pegar o mesmo som, a mulher gritando a vir É vida atossa, o povo arraba lá, tudo passa na vida, essa vida tudo passa A gente não vai da força, brincadeira de pinheira, a gente sempre lutou Pela cultura hippy hobby Pela cultura hippy hobby Pela cultura hippy hobby Pela vida no meio de sangue é matando a casa Pela cultura hippy hobby A igreja é a vida no meio de sangue é matando a casa Legal, a gente também tá aqui com o Mano Ala, já puxando logo pra conversa também. Ala, resumão da cena, como é que tá os trampos, corre. Você que também tá aqui, tá presente nessa festa aqui hoje com Erivan Produzido do Morro e Black Alien. A gente sempre que tá nesse trabalho, lado a lado, nessas atividades, exercitando a cultura. E a Original Rap Cearense tá também com parceria junto com o Produzido do Morro, né? Que é a coletânea, feita no Ceará com 40 grupos, onde no qual até o próprio elemento suspeito, né? Já está inserido nesse projeto. Então, estamos finalizando já essa coletânea, 40 grupos, já estamos com 32 grupos, faltando apenas 8, acreditamos que é um projeto que vai ser concluído ainda esse ano e que vai ser um festival que vai acontecer na Casa Noturna, aqui mesmo, na Praia de Iracema. Ou no Boca Rica, ou no Brum, está mais pra Boca Rica. E vai ser um som pra cada, porque você vai bem afiadinho, grava bem rapidinho, já coloca o preço da inscrição, que são apenas 30 reais, né? Ou seja, e você já está inserido nessa festa. Se a pessoa quiser vir de fora pra cá, também tá aberto aí o projeto pra termos até internacionais, né? Basta só cada um meter as caras e vir aqui visitar o Produtos do Morro. Esse é apenas um dos projetos. A gente também trabalha com videoclipes, né? Que são músicas que a gente quer trabalhar os grupos também, pra mostrar a cara do Ceará pro mundo, né? Defendendo a região Nordeste, o Brasil em si, América do Sul e é sem fronteira. Acho que todo mundo é ser humano e aí a gente tem que praticar a cultura dentro da mente da população mesmo, da sociedade. Principalmente na periferia, que é a que mais carece de cultura, lazer e qualidade de vida. Musical até, que é o projeto Hip Hop, que são oferecidos em diversas bancas, que está inserindo em todos os lugares, né? Aqui do estado do Ceará também. e aí E aí, sintonia do rap, estamos aqui com o Preto Zezé, um dos caras que fortalece o hip-hop aqui no Ceará e no Brasil. E aí, Preto, como é que tá os projetos futuros aí pro hip-hop aqui no Ceará? Cara, nós estamos preparando um festival internacional, trazendo pessoas da América Latina, da América Central, da América do Norte, da Europa, e alguns nomes do hip-hop brasileiro, alguns, inclusive, não muito conhecidos, mas que estão atuando nos seus lugares. E vai ser no mês de junho, e vamos preparar também uma feira de negócios do hip-hop, que já tem muita gente produzindo muita coisa que dá pra desenvolver algum tipo de empreendimento. E em relação à Cufa, Preto? Eu tô na presença nacional de 2012, espero que agora, em setembro, eu tenha que entregar. Mas tem outra missão que me aguarda, porque nós vamos abrir uma Cufa global, né, cara? Então o escritório vai ser em Nova York, e aí, provavelmente, eu vou ter que assumir essa missão, de coordenar essa missão internacional, e vamos ter também escritório em Londres. Então, assim, nós vamos ampliar as tecnologias e as ações que a gente desenvolveu aqui no Ceará pra vários lugares no mundo, então tem muita coisa acontecendo. Estamos também trabalhando aí em mais ou menos uns 20 bairros, montando uma rede de ativismo, de trabalho nas comunidades, sempre pautando pra que a favela conte sua própria história, desenvolva seus próprios negócios e melhore sua própria vida. E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? Sintonia do Rap na TV, estamos aqui com o Black e ele depois do show Zasco que ele fez aqui no Dragão do Mar, no Maloca. E aí Black, como é que foi a receptividade, como é que foi o show? Foi legal cara, como sempre, como sempre, eu amo Fortaleza, adoro aqui, sempre fui muito feliz aqui, em várias épocas diferentes, já são 20 anos de caminhada, desde os anos 90 que eu venho tocar nessa cidade e sempre foi só alegria, graças a Deus. Como é que está o trabalho do disco, como é que está sendo trabalhadas essas músicas novas, a galera toda cantando em massa os grandes clássicos da sua carreira? Então cara, eu espero que a galera goste desse disco novo aí, continua sendo eu mesmo, só que agora é um pouquinho mais sóbrio. Legal, a mensagem que você passa para a galera aqui do movimento Hip Hop, Dom L teve ontem na festa também, que é prata da casa, como você disse bem, ali no palco, mas tem toda uma galera que acompanha o programa, os grupos aqui de Maracanã ou Fortaleza, Pacatuba, são vários grupos de rap aqui que estão acompanhando o programa, qual é a ideia que você tem para dar para os manos, para os parceiros aqui do Ceará? Olha, não desistir nunca, correr atrás do seu sonho, corre atrás do seu sonho, nunca desista, quando alguém disser para você que você não pode fazer alguma coisa, não acredite, vai lá e faz, não espera nada, vai lá e faz, seja independência ou morte literalmente, então a gente tem que ser independente, parar de dar dinheiro para vagabundo, para atravessador, tem que ser nosso meio de vida, ser tudo nosso, tudo família, tudo família e amigos, nunca desisti, estou aí há 20 anos nessa correria e ainda quero mais, estou com sede de fazer música e se você acreditar, você consegue, é só correr atrás do seu sonho, mas correr mesmo, com disposição e não deixar nada te parar, nada te parar. Muito massa, Black, brigadão viu cara, brigadão mesmo. Mais uma coisa, ler, ler tudo o que você pode, ler tudo o que você pode, porque a leitura é o que dá o vocabulário para a gente, é o que dá as ideias para a gente e a gente fica mais culto, mais sábio e escapa aí das armadilhas da Babilônia, inclusive na rua. Black, ele, sintonia do rap. É isso aí rapa, chegamos ao final do nosso primeiro Sintonia do Rap na TV, certo? Eu quero agradecer aqui ao David Oliveira, nosso câmera, nosso editor e também a TV Maracanã e o Professor Santos, beleza? É isso aí galera, se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe e adicione ao favorito. E agora para fechar esse nosso primeiro, a gente continua com mais um pedacinho de Black Alien, valeu rapa, até a próxima. E agora para fechar esse nosso canal. E agora para fechar esse nosso primeiro, a gente continua com mais um pedacinho de Black Alien, valeu rapa, até a próxima. Mais um pedacinho de Black Alien, valeu rapa, até a próxima. E agora para fechar esse nosso primeiro, a gente continua com mais um pedacinho de Black Alien, valeu rapa, até a próxima. E agora para fechar esse nosso primeiro, a gente continua com mais um pedacinho de Black Alien, valeu rapa. E aí E agora para fechar esse nosso primeiro, a gente continua com mais um pedacinho de Black Evil fatty Tapa.